A paróquia de São Francisco e São José está promovendo neste ano um encontro de casais e estará realizando neste próximo domingo um dia de lazer para as famílias da paróquia e para as famílias presidutrenses. Nós conversamos com o padre Sérgio, que é o paroco aqui da paróquia de São Francisco e São José, e ele fala um pouco mais sobre este evento e também faz um convite às famílias para participarem do mesmo. A igreja na nossa paróquia de São Francisco e São José está surgindo também o encontro de casais com Cristo. E o grupo que organiza o próximo evento promove para domingo agora, dia 22, na Chácara Três Irmãos, na Lagoa Grande, um dia alegre para as famílias. Haverá um campeonato de futebol, começando às sete e meia da manhã, e para as mulheres, para as crianças, a possibilidade de entretenimento. Durante o dia todo serão servidas comidas típicas, gostosas. Se você quiser fazer um presente para a sua esposa, para a sua família, leve todo mundo na Chácara Três Irmãos, na Lagoa Grande, experimentar as comidas gostosas, passar umas horas em companhia. E se o maridão quiser também bater uma bola, a oportunidade está aí. Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar. Será um evento familiar, sereno, disponível. Dê uma passadinha para experimentar, para ver, para se inteirar e, por que não, para participar. E, padre, esse é um evento que acontece anualmente? Não. Como já disse, está surgindo o encontro de casais com Cristo na nossa paróquia. E o chamado Grupo dos Cinco, que são aqueles que estão colocando as bases deste encontro, encontrou esta maneira para arrecadar os fundos necessários para poder realizar o evento.